E hoje é dia de saidão dos presos. Segundo a vara de execuções penais, são cinco dias, é, eles devem voltar ao presídio no dia 28 de setembro, próxima terça-feira. Essas imagens são do ônibus que chegou ali na rodoviária do plano por volta das 11 da manhã. Nós temos a informação que um outro veículo já tinha chegado mais cedo, ou seja, muita gente tendo esses cinco dias de folga. A gente continuou, questionou a Secretaria de Administração Penitenciária para saber quantos presos saíram hoje, mas ainda não tivemos uma resposta. Se chegar a informação, é claro, a gente volta a falar do assunto e estamos aqui até 1h20 da tarde. Está aí os anjinhos, só que não, de branco, saindo, tendo cinco dias de folga. Agora comenta comigo aí na live. Quero saber o seguinte, você está tendo cinco dias de folga livre para fazer o que quer? Duvido, duvido muito.